Fala você que acompanha o canal do Esporte por Esporte, eu sou o Gerson Henrique, trago pra você agora aqui a última novidade do Santos Futebol Clube, a última novidade do Peixe, que é o de agora a pouco, do lateral esquerdo Jorge, que foi contratado pelo Santos no início da temporada, por empréstimo junto ao Palmeiras, e será devolvido, sim, o empréstimo do lateral Jorge terá o encerramento, o Santos que não vai utilizar mais o atleta, como você pode ver aí na nota oficial, divulgada pelo próprio Santos, agora mesmo, onde o Santos informa que o lateral Jorge não seguirá no clube, agradece todo o empenho do jogador nesse período que passou no CTRT, bem como a parceria com o Palmeiras, em ritmo final de sua recuperação, sua preparação física, Jorge retorna ao seu clube pela movimentação de contratações e renovações de atletas no time instantista em sua posição, o Santos destaca o total interesse e disposição do atleta em atuar com a camisa do Santos nesses dois meses e enaltece a colaboração do Palmeiras nesse período, então o Santos divulgou aí uma nota oficial para informar a todos a respeito do desligamento, do encerramento do empréstimo do lateral Jorge, que inclusive nesse meio tempo, o Santos pós encerramento do transfer ban, que quando quitou a dívida com o técnico Fábio Augusto, com esse técnico Fábio Augusto de aproximadamente 4 milhões de reais, não escreveu o Jorge no boletim informativo diário, no BID da CBF, e ele nem atuou pelo Campeonato Paulista, o Santos contratou 15 jogadores contando com a mais recente contratação do Rodrigo Ferreira junto ao Mirassol, e dessas 15, 13, contando com o Jorge e claro, o Rodrigo Ferreira, não atuaram e não foram inscritos pelo clube no Campeonato Estadual, claro, contando também com o Gabriel Brasão, e nem inscritos no BID, no boletim informativo diário, onde os registros acontecem na CBF, então, um Jorge que será devolvido ao Palmeiras, o contrato do jogador com o Santos se encerrou, inclusive existia o acordo de que o Santos passaria a pagar o jogador apenas que se, quando inscrevesse o jogador no BID, mas isso não aconteceu e o Jorge acabou treinando, treinando, se preparando, mas não conseguiu da melhor forma possível, e segundo na nota do Santos, dá a entender, passa a impressão de que após a promoção, após a única partida que fez no profissional do lateral esquerdo Souza, que disputou a última copinha, e também, mesmo com a lesão mais confiante no lateral esquerdo, o Kevson, e também com a surpreendente contratação do lateral direito, o Heiner, que vem atuando constantemente na esquerda, com o desempenho do Heiner, o Santos, através de sua comissão técnica, se mostra confiante no Heiner, e claro, no Felipe Jonathan também, que atua no clube, que é o lateral esquerdo titular da equipe Santista. Então, Jorge, devolvido, o Santos confia nos laterais que possui no seu elenco, deixe aí sua opinião nos comentários agora, torcedor, do que você achou dessa decisão tomada pelo Santos, onde o Jorge não vestirá mais a camisa do Peixe. O Jorge que atuou pelo Santos em 2019, nessa passagem acabou não atuando, nem inscrito no BID, como eu já disse, mencionei aqui para vocês. Então, é isso, deixei sua opinião nos comentários, sempre importante, notícia de agora há pouco, quentinha, trazendo aqui para vocês, aqui do canal do Esporte por Esporte. Se inscreva no canal, como você vê aí, ative o sininho das notificações, que é sempre fundamental, torne-se membro, tá? A categoria mais básica é de R$4,99 por mês, você participa ali, concorre a benefícios como nosso grupo de membros, como prêmios, sorteios, você sempre está concorrendo ali a produtos do Santos Futebol Clube, camisas, bonés, enfim, e claro, está sempre participando dos nossos programas ao vivo em nosso canal no YouTube. Ative o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo novo, como esse aqui, em caso de vídeos extraordinários. Um abraço, eu sou o Gerson Henrique e fico aqui, até a próxima.